Finalmente, Poliana Moça está chegando em sua reta final e muitas emoções vão rolar a partir de agora em momentos decisivos. Nesse vídeo vou revelar muitas coisas que vão acontecer nos capítulos finais de Poliana Moça. Então, sentem o dedo no like que isso ajuda demais a trazer mais vídeos e vamos nessa. Cobra e os vilões de Poliana Moça estão prestes a ficarem a um passo de irem parar atrás das grades em Poliana Moça. Isso porque Otto consegue colocar as mãos nas provas que incriminam todos eles. Pinóquio consegue acessar sua memória e finalmente vai entregar as provas contra os vilões. Jeff coloca as provas em um HD seguro e o dá para André guardar. Uma outra cópia fica com Luisa. Não demora muito para os vilões ficarem sabendo que Otto conseguiu acessar a memória de Pinóquio, já que Violeta, Roger e Walt Disney conseguem acesso remoto à memória do Android. Com isso descobrem que não existe mais nada lá e Otto tem provas que pode colocar todos atrás das grajas. Glória pede para falar com Roger e Otto dá o contato de Violeta para Antônio, para que possam se entregar antes. Então, Tânia acaba descobrindo através de Walt Disneya que Otto tem provas contra ela e deseja saber se ele já entregou elas à polícia. E o lance de esperar Roger e Violeta se entregarem seria o motivo de Otto já não ter entregue as provas à polícia. Tá brincando comigo? Não, não tô brincando, fala sério. Pois é, pessoal, meio difícil de engolir essa. A novela teve muitos momentos assim, aliás. Sei que amamos os personagens e tudo mais, mas vamos falar sério. Não tem como ter suspensão de descrença nesses momentos, já que eles já são procurados e se entregar iria amenizar a pena, mas nem tanto. E Tânia, sendo perigosa como é, logo, logo iria fazer algo para recuperar essas provas. E é o que ela vai fazer ao descobrir, por conta do roteiro ruim, que Otto não entregou as provas à polícia, sem motivo nenhum aparente. Talvez por preguiça de mandar um e-mail. Pois é, ele nem precisaria ir até lá. Preguiça. Mas Tânia vai ter ainda mais dor de cabeça, já que João, essa semana, também vai conseguir provas que seu pai é o verdadeiro autor do best-seller que ela roubou. Ou seja, a casa caiu para a cobra. Mas como precisamos de uma vilã até o final da história, ela vai sequestrar João e tentar matar dois coelhos com uma cajadada só, pedindo todas essas provas aí em troca da vida do rapaz. E tudo isso vai rolar lá no Ceará, hein? E se tá com pressa de saber o final de Poliana Moça e tudo o que vai acontecer no último capítulo, dá uma olhada nesse vídeo aí na tela. Antes, deixa seu like aí, hein? Não se esqueça. Tchau, tchau. Tchau.